Até 2014, todos os municípios brasileiros têm de ter colocado em prática a coleta seletiva de lixo urbano, planos de reciclagem e por fim aos lixões. Mas há um ano do fim do prazo estabelecido pela lei de resíduos sólidos, apenas um terço das cidades brasileiras realiza algum tipo de coleta seletiva. Os aterros são comuns nas cidades brasileiras e isso vem trazendo vários problemas para a sociedade e principalmente para o meio ambiente, mas a solução pode estar perto. O papel importante da lei de política nacional é estabelecendo diretrizes gerais de atuação a partir da União, sendo o grande órgão gerenciador de uma política nacional, com orientações para a atuação dos estados e finalmente os municípios que são, na realidade, os grandes executores do plano de destinação e reaproveitamento, se for o caso, de resíduos sólidos. Dados do IBGE mostram que um terço dos municípios brasileiros realiza algum tipo de coleta seletiva e, na maior parte dele, não tem tratamento devido por falta de política pública de reciclagem. A cada ano, esse volume de resíduos sólidos cresce e o prejuízo também acompanha. Em 2011, esse aumento foi de 1,8% com relação a 2010. Atualmente, existem 3 milhões de lixões no Brasil. No Rio de Janeiro, a partir de julho, quem for flagrado jogando lixo na rua será multado por um fiscal da Companhia de Limpeza Urbana, Guarda Municipal e um policial militar. No momento da abordagem, o agente vai anotar o CPF do infrator e vai aplicar a multa na hora, que pode variar de R$ 157 a R$ 980. Vai depender do objeto jogado na rua. Caso o cidadão se recuse a dar o CPF, ele será encaminhado à delegacia. Além do reforço de equipe, nós estamos mudando também algumas consequências que a gente tinha em relação à multa. A multa antigamente era aplicada e o processo de cobrança era ineficiente. Então, o que a gente está fazendo agora? A multa vai ser vinculada ao CPF do cidadão. E com o CPF, a gente vai fazer todo o acompanhamento do pagamento dessa multa. No caso de não pagamento da multa, a gente já viu que legalmente a gente pode protestar esse título e ele ser inscrito numa instituição do tipo Serasa ou equivalente ou dívida ativa também. No primeiro momento, o trio fará a ronda. A proposta foi aprovada pelos brasileiros. Eu acho que tem que ter mesmo. Porque o brasileiro, na verdade, não tem educação e eu acho que o mínimo que tem que ter é alguma coisa que reforce ele a não fazer isso. Porque os garis dão um duro danado para limpar, para deixar a cidade limpinha, a pessoa vem e joga lixo no chão. E se a gente perceber, tem algumas lixeiras que a gente pode depositar o lixo. Perfeito. Porque o certo é você manter a cidade limpa, né? Então, para isso o que? Educação, né? Então, se a pessoa for multada, vai ter consciência de o que está fazendo. Eu acho uma questão correta do governo. É uma forma de punição e a pessoa perceber em volta do meio ambiente que vive. 2014 já é amanhã. Então, resta muito pouco tempo para se imaginar que em pouco espaço haverá a plena implantação de uma política efetiva de gerenciamento e disposição e reaproveitamento de resíduos sólidos. O que se quer é que, o que se pretende é que a União, Estados e Municípios possam efetivamente estabelecer o plano nacional, os planos estaduais, os planos micro-regionais, os planos municipais de gerenciamento, para que se resolva um problema sério de todas as cidades do Brasil, que é a destinação do lixo. No Rio de Janeiro, esse apoio do Estado se confirma. A gente vai estar trabalhando, então, com esses 638 agentes e a gente vai entrando em áreas da cidade aos poucos, né, para que o processo seja consistente. E lá no futuro, a gente imagina que todo guarda municipal vai estar habilitado a fazer isso e não necessariamente tendo essa equipe de agente da Conlub e policial militar junto. Então, a gente quer que o objetivo da gente lá na frente é que esse ganho seja estabelecido e seja incorporado como uma rotina do guarda municipal. E agora nós vamos conversar aqui no estúdio com o Diego Vega, especialista em Direito Ambiental. Muito boa tarde, doutor. Vamos começar esclarecendo o que que fica, o que que venceu em 2012 e o que que vai vencer em 2014. Bom, boa tarde. O que venceu em 2012 é o prazo para implantação dos planos, né, dos planos de resíduos sólidos. Em 2014, o que vai vencer é o prazo para erradicar e acabar de vez com os lixões, ter a destinação adequada, que são os chamados aterros sanitários. Então, deixa eu ver se eu entendi muito bem. 2012 é apresentação dos planos de gestão e 2014 colocar em prática os planos de gestão. Então, seria isso? Isso. É o prazo limite para eles já terem sido implementados. E o que que vai acontecer com as prefeituras que não cumprirem com esse prazo? Bom, a própria lei de resíduos sólidos estabelece que, caso o município, o Estado, não apresente esse plano adequadamente, haverá uma vedação de acesso a recursos federais nessa área ambiental. Então, de recursos federais exclusivamente na área ambiental, ou seja, as prefeituras não vão ficar sem recursos federais para outras áreas, como, por exemplo, hospitais e coisas afins. A lei indica que a vedação de futuro acesso a recursos federais se limita a essa área de resíduos sólidos. Então, é justamente na área voltada daquela lei, dessa lei que estamos tratando. Ah, entendi. E com relação ao prefeito do município, ele vai sofrer alguma espécie de sanção especificamente, além desse bloqueio do repasso dos recursos federais? Bom, a lei não prevê nenhuma sanção direta ao prefeito. Com relação à elegibilidade, esse não tem nada pontual que diga isso. Mas o que nós podemos identificar como sanção ao prefeito é a Lei de Crimes Ambientais, 9.605, que prevê, sim, penalidade para quem polui. Então, a partir de 2014, a partir de agosto de 2014, pode-se entender, sim, que o município é poluidor e aí esse município pode ser objeto de ação popular, de ação civil pública e o prefeito de uma ação de improbidade. Agora, um terço dos municípios, até hoje, apresentou esse plano de gestão de resíduos sólidos. Agora, por que o senhor acha que esses dois terços ainda estão para apresentar? Por que está atrasando, sendo que 2014 está logo aí na esquina? Então, já era para esse prazo ter sido cumprido pela grande maioria dos municípios. Infelizmente, essa é uma realidade triste, mas que cabe a quem? Cabe à população, através do voto e da iniciativa popular, exercer pressão sobre o prefeito. Então, ele pode consultar na internet se o seu município tem esse plano e não havendo, pode haver justamente essa cobrança da população para o seu prefeito se aquele plano não foi implementado, primeiro, se ele existe e se existe a implementação desse plano. Fato é que, até agosto de 2014, a legislação aponta que não deve haver mais lixões. Nós estamos muito atrasados, então é preciso realmente a iniciativa popular para cobrar os governantes para implantar definitivamente essa lei. E por que tipo de prejuízo causa a população, a proximidade desses lixões? Uma infinidade de problemas, problemas ambientais, problemas de saúde pública, problemas de saneamento, contaminação do lençol freático, ou seja, uma série de doenças a que a população fica exposta. Justamente aumentando a sobrecarga aos hospitais, doenças das mais variadas. Então, é muito prudente, do ponto de vista sanitário, ambiental e econômico, porque essa lei também prevê que esses planos contenham a reciclagem e a coleta seletiva. Então, não é simplesmente aonde colocar o lixo, mas sim dar uma destinação adequada, inclusive o tratamento econômico e aí trazendo renda para uma série de outras pessoas e segmentos. Está certo. Doutor Diego Vega, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Eu agradeço.